O marido, onde contigo eu tenho que estar, aquele que é seu nosso céu, você seria o meu amor, eu te quero soltar com as roupas do mar, não dá para o que é assim, que é esse meu amor, eu te quero soltar com as roupas do mar, não dá para o que é assim, que é esse meu amor, eu te quero soltar com as roupas do mar, não dá para o que é assim, que é assim, que é isso meu amor, eu te quero soltar com as roupas do mar, não dá para o que é assim, desde coach e azul, mas tenho que ser, vou soltar com as roupas do mar, não dá para o que é assim, Amém. 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 Amém.